Vocês estão no canal Ilan Nigri e estamos nas 7 características de piedade das 13 e vamos falar sobre Rav Hesed, que Deus é muito bondoso. Às vezes a pessoa não tem mérito o suficiente, mas ela pecou pouco. O que Deus faz? Faz muita bondade, deixa passar. Outra questão é que falou Narmanis, se tem o julgamento e a pessoa tem o mesmo número de pecados como o número de mitos votos, de méritos, ele está empatado. O que Deus faz? No caso de empate, vai para o mérito. Rav Hesed, sempre o lado do mérito, o bem é maior que o mal. Sempre Deus dá mais uma forcinha para o bem. Então se a pessoa está empatada, ele acaba ganhando o jogo, ele é julgado para o bem. Como o Maimonides fala, que sempre a pessoa tem que ver o mundo inteiro como se fosse que está empatado o bem e o mal. E a ação que ele faz agora é quem vai fazer a diferença. Mas no caso de empate, Deus faz a diferença e Deus sempre bota um pezinho no prato do bem.